Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. No ritmo de operações que estão acontecendo nos morros do Fubá, Bateau Mouche, Barão e Caixa d'Água de Piedade, os traficantes do Comando Vermelho redobraram a atividade no Morro do Jordão, na Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os traficantes abateram o drone que estava sobrevoando a comunidade, monitorando o andamento do tráfico no Jordão, mapeando o local que os traficantes ficam, as bocas de fumo e as contenções. Após abater o drone, que eles entendiam ser da milícia local, iniciaram as operações no Morro do Jordão na Taquara, e provavelmente os traficantes irão recuar pela mata até as comunidades da Santa Maria e Teixeiras em Jacarepaguá, pela conexão de Mata que tem com o Jordão até o Jardim Novo, a Amigo dos Amigos, em Realengo. Vamos aguardar, que provavelmente teremos mais atualizações nas áreas da Praça Seca, Taquara e Jacarepaguá.